E dando continuidade ao nosso especial de Páscoa, no bloco de hoje Receitas Práticas, temos uma convidada muito especial que tem tudo a ver com a Páscoa, afinal de contas ela é a Selma da Bolo da Madre, adoçando o nosso dia a dia como sempre, né? Uma honra estar aqui no seu programa, na sua casa, na sua cozinha. Eu que agradeço, fiquei super feliz por ter aceito o convite. E pra quem não conhece, a Selma, ela é proprietária de três unidades aqui em Piracicaba, três unidades da Bolo da Madre, por isso que eu brinquei com ela que tá sempre adoçando as nossas vidas. Então ela é melhor do que ninguém pra falar sobre Páscoa, sobre chocolate e melhor ainda, passar pra gente uma receita que é simplesmente sensacional. O que que vai ser? Vai ser um bolo de pote, aqui como o tema é Páscoa, a gente escolheu Nutella e massa de bolo de chocolate, né? Ai, que delícia, tem tudo a ver, né? E o bacana é que a criançada adora. Isso, o bacana é que assim, é prático e as crianças aproveitam pra participar da montagem, né? Isso. Se divertem junto conosco. Exatamente, dessa forma, assim como no programa anterior que eu fiz os ovinhos, mini ovinhos de chocolates, né? Essa receita a gente resolveu trazer justamente por isso, que é uma receita que as crianças podem se envolver, né? Na montagem, porque é uma receita prática, né? É uma receita prática e na verdade é uma sugestão de montagem, mas é totalmente aberta e flexível pra colocar outros sabores, né? Entendi. O conceito é bacana, mas a criatividade quando tem criança envolvida tem a liberdade. Melhor ainda, né? Deixa florar. Isso. Então, pra preparar esse bolo de pote, nós vamos precisar de massa de chocolate, a calda base, que é leite condensado com água, a Nutella, morangos, a mistura do chantilly, vai leite condensado e leite ninho. Então a gente vai começar com o chantilly de leite ninho, que a gente chama de chantininho. Hum, que delícia. O segredo é colocar na geladeira o chantilly, né? A gente compra ele na caixinha, coloca na geladeira. Meia horinha antes é bacana colocar no freezer pra ficar bem gelado. Certo. Se possível, o bowl e o globo também no freezer. Ah, que legal. Que dá a firmeza mais rápido. Tá, então são 100 gramas, né? Isso. O leite ninho e aí bate até pegar a consistência. Tá, te ajuda aqui então. Obrigada. Vamos lá. A consistência firme, né? E aí, Gra, tem que dar esse efeito de ponta, né? De bico. Ah, que legal. Adiciona aí o leite condensado e continua. A cobertura de chantilly pronta. Certo. Nós vamos pra massa de chocolate. Aham. É um bolo simples de chocolate? Isso. Massa caseira de chocolate. Aham. Cada um com a sua receita. Cada um tem sua receitinha própria. Mas eu vou dar uma dica aqui, hein, gente. Compra da bolo da madre. Porque até esses bolos mais simples são deliciosos. Então agora é a hora da mão na massa. Literalmente. Aquela hora que a criançada vai adorar participar. É só esfarelar bastante. Virar uma farofinha. Isso. E aí a gente vai colocar no pote. É a primeira camada do bolo. Então é o momento da montagem, né, Selma? Aí a gente separou uma taça de vidro transparente. Porque como é feito em camadas, né? Isso. O interessante é deixar isso à mostra. Exatamente. Deixar as camadas, intercalar cores, né? Isso. Fica mais bonito. E deixar visível isso, né? Isso. Então tá bom. E pode até colocar num copo mesmo, né? Que fica super divertido também. Dá pra criar também com a parte da taça, do copo. Então a primeira camada é da massa do bolo. E aí o segredinho, ó, deixar essa massa bem molhadinha. Depois na geladeira bem geladinha, que é pra comer gelado. Então agora a segunda camada nós vamos colocar a Nutella. Certo. E aí a ideia é usar uma manga de confeiteiro. Tá. A Grá tá sugerindo até. Exatamente. Pra quem não tem, né? A gente pode colocar um saco plástico e higienizado, né? Novo. Aham. E faz um cortinho, né? Isso. Pra facilitar. Faz um bico pequenininho e começa pelas bordas. E aí, vamos repetir a camada de chocolate, né? De bolo. Uhum. Aí a dica importante, sempre regar a massa com essa calda base de leite condensado. Faz a diferença. Agora, nós vamos colocar uma camada de morango pra dar o sabor da fruta, né? E um colorido também, né? Olha que coisa linda. Então, Grá, agora é a hora da cobertura de chantilly com leite ninho. A gente tá usando de novo uma outra manga, né? Nesse caso, eu coloquei um bico, que você acha nessas lojas de confeitaria, às vezes até em supermercado. Certo. Mas agradeu até uma dica. É. Porque nem todo mundo tem, né? E fica assim, fica com o ar com certeza mais profissional, né? Mas pra quem não tem, a gente pode encher, né? Com completa a tacinha com esse chantilly. E depois, com as costas da colher aqui, ó, a gente pode fazer o desenho do bauleado, né? Isso. Vai passando assim. Que legal. É uma opção também. Pra finalizar, mais uma camada de Nutella aqui decorativa. Meu Deus! Deliciosa. Que delícia! Com uma sobremesa dessa, não precisa nem de refeição principal, né? Ela já é uma refeição. Selma, ficou maravilhoso. Vejam de perto as camadas. O bolo, a Nutella, o bolo morango e esse chantilly. E o toque especial da Nutella. A Nutella por cima. Bom, como todos sabem, agora chegou a minha hora preferida do programa, que é a hora da degustação. Hum, posso? Delícia, é claro. Então vamos lá, hein? E o bacana é tentar pegar tudo, né? É, um pouquinho... Isso, um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Vamos ver se eu vou conseguir, hein? E o segredo especial é comer bem gelado. Então antes de servir, deixa na geladeira. Ó, consegui pegar o bolo, o morango, o chantilly e a Nutella. Preparados aí? Preparado, Bruno? Vamos lá? Bom, Gra. Delícia, né? Não tem como não, né? Gente do céu! Isso aqui vocês não fazem ideia de como é maravilhoso. Bom, eu sou fã de chocolate com morango. Ah! Hum! E a Nutella deu o toque, né? O tom da Páscoa. Até vou pegar um paninho aqui, peraí. Gente, vocês precisam fazer, porque ó, hum, simplesmente sensacional ao quadrado. Que bom que vocês gostaram. Porque ficou muito, muito delicioso, saboroso. É uma receita prática mesmo, né? Muito prática. Super facinho e com certeza, depois de ver você preparando aqui, com certeza dá pra pedir ajuda pras criançadas, né? Variar nos ingredientes. Uma forma diferente. E é uma receita que dá pra fazer não só na Páscoa. Tô até que pensando, imagina isso aqui com uma calda quente. Isso. Agora no inverno. Com certeza. É uma versão de fundi. Dá pra variar também a massa de chocolate, dá pra fazer massa branca. Ah, muito bonito. O chantilly, você pode fazer um creme de baunilha. A fruta também pode mudar. Banana. Ai, que delícia. Bom, o que não falta é opção. É, exato. Né? O bacana é seguir essa sequência. Isso, o ideal é fazer as camadas, né? Exato. Buscar essa variedade de tons e sabores, né? Não, que ficou maravilhoso. Façam mesmo e depois vocês me contem o que vocês acharam. Selma, muito obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar com a gente essa receita. A Selma é uma mãezona, uma mãezona de quatro. Isso. Quase que já adolescentes, né? Exato. E eles gostam de preparar. Eles amam preparar. Ai, que delícia. Então a gente faz bastante em casa, uma forma super simples, prática e divertida. Bom, cada mais uma vez. Eu que agradeço, Gra. Foi uma honra. E eu me despeço do programa, ó, segurando essa taça que eu já vou finalizar rapidinho com ela. Gente, esse foi mais um programa A Mesa com Graciette Simeone. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um beijo e até o próximo programa. A Mesa com Graciette Simeone.